Eleandro Passaia deixa a Record e retorna à Rede Massa. Eleandro Passaia não é mais apresentador da Record, depois de três anos à frente do Balanço Geral Amanhã e das edições de sábado do Cidade Alerta. O jornalista pediu demissão da emissora na última terça-feira, 4 de junho, e deixará de viver em São Paulo. Nos próximos dias, ele será anunciado como o mais novo resforço da Rede Massa, filiada do SBT no Paraná. Na emissora de Ratinho, ele assumirá o comando da edição curitibana do Tá Na Hora, atualmente comandado por Douglas Bandeira e Gisele Camargo. Segundo o TV Pop, a proposta de Ratinho para Eleandro Passaia foi irrecusável em termos financeiros e também de visibilidade. O agora ex-apresentador da Record tem vários negócios no Paraná e a sua transferência para São Paulo enfraqueceu vários deles, antes mesmo de chegar a um acordo com a Rede Massa. Ele já havia sinalizado internamente que não planejava continuar vivendo na capital paulista. O nascimento de seu segundo filho em maio do ano passado acelerou seus planos para voltar a morar em uma cidade mais tranquila. Foi justamente a sua primeira passagem pela filiada do SBT que credeceu para alcançar voos em rede nacional. Enquanto contratado da TV do Ratinho, o jornalista ganhou espaço no programa nacional de seu patrão que não poupava elogios ao seu então pupilo. O Passaia é um baita repórter, um colega fantástico. Tem uma qualificação que não adianta ficar jogando muito confete. Ele sabe quando o respeitamos, fecha aspas, afirmou o empresário há oito anos em sua atração diária na emissora do Silvio Santos, o SBT. Antes de ir para a Record de São Paulo, em setembro de 2001, o Leandro Passaia apresentava o Tribuna da Massa, jornalístico que vai ao ar no mesmo horário do Balanço Geral. Ele foi responsável por impor uma sequência inédita de vitórias da Rede Massa diante da RPC, a filha da Globo, em Curitiba. Sobre o seu comando, o programa chegou a ter picos próximos dos 20 pontos da audiência e índice nunca mais alcançados pela atração. Atualmente, o noticioso é comandado por Lucas Rocha, que assumiu depois de uma breve passagem por Gilberto Ribeiro pelo posto. Na capital paulista, o Púpilo de Ratinho teve o início turbulento sobre o seu comando do Balanço Geral amanhã, chegou a ficar atrás até mesmo do primeiro jornal da Band. Em várias ocasiões, a Record, porém, continuava acreditando no potencial do jornalista e não fez novas mudanças no telejornal. A insistência deu certo e o jornalístico, que teve nove âncoras em quatro anos, se consolidou como vice-líder de audiência. Em junho, a versão local do noticioso completara 19 meses consecutivos à frente do SBT. Então está aí as informações do Gabriel de Oliveira, do TV Pop. Então está aí, sucesso aí para o Leandro Passaia, acompanha ele desde o Tribuna da Massa, lá na RPC. Sucesso para você, baita profissional. Eu não acompanhei ele no Balanço Geral de São Paulo, porque aqui não pega, e no YouTube só tem as reportagens. Mas é um baita profissional, um baita apresentador. Não vi nenhuma reportagem dele, só apresentação. Mas parabéns, sucesso para o Leandro Passaia, que agora vai para a Rede Massa, outra emissora que eu sou fãzaço. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais. Você vai ver arroba Fala Mais Online, tá certo? Tchau. Tchau.